Olá, queridos alunos, boa tarde a todos. Estamos aqui novamente para mais uma aula de farmacologia. Espero que vocês tenham entendido a parte da absorção, mas qualquer dúvida, podem entrar em contato através do fórum, do Google Classroom ou até mesmo do grupo do WhatsApp do segundo ano. Então, gente do céu, eu tento não falar muito, mas eu falo demais. Então, na aula de hoje eu fiz ali um marcador, porque eu me engreno aqui de falar com vocês e não paro mais, né? Daí os vídeos ficam muito longos e cansativos. Vamos tentar fazer um vídeo um pouco mais curto hoje. Bora lá? Então, o que nós estamos estudando? A farmacocinética, que tem quatro fases, a absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Vamos para a nossa aula de distribuição dos fármacos. Essa aula, então, ela vai abordar a etapa da farmacocinética em que o fármaco já atingiu a corrente sanguínea e vai ser distribuído para os tecidos. Então, nós vimos a absorção. O que é a absorção? Chegada da droga na corrente sanguínea. Tudo que tem que acontecer até o fármaco chegar na corrente sanguínea, a gente estuda na fase de absorção, né? Então, o fármaco tem que desintegrar, tem que dissolver, ele tem que ficar na forma molecular, que é a forma não ionizada, que é a forma lipossolúvel. Ele vai ficar lipo e hidrossolúvel, dependendo do PKA da droga e do pH do meio. Então, a partir de tudo isso, o fármaco está disponível para ser absorvido e ele é absorvido. E a absorção significa que ele chegou aqui na corrente sanguínea. A partir do momento que ele chega na corrente sanguínea, nós começamos a análise da distribuição. Então, os fármacos chegam na corrente sanguínea e eles vão ser distribuídos. O que engloba a distribuição? A circulação do fármaco dentro do vaso sanguíneo e a transferência dele do vaso sanguíneo para fora nos tecidos, para o líquido intersticial. Então, é isso que aborda essa fase da distribuição. Então, nós temos aqui o mesmo desenho da aula de ontem, né? Só que agora a gente vai focar na distribuição. Nós vamos esquecer momentaneamente a absorção, partindo do pressuposto que a droga já teve sucesso na fase de absorção. Então, os problemas da absorção foi na aula de ontem, né? Depois que o fármaco é absorvido, onde que ele chega? Ele chega na corrente sanguínea. Mas, normalmente, o objetivo de um fármaco não é ficar na corrente sanguínea. Ele tem que sair da corrente sanguínea e ele tem que ir no seu local de ação. Local de ação também é chamado biofase. Esse local de ação é um tecido. Tem fármacos que gostam de ir em vários tecidos. Tem fármacos que gostam de ir apenas em um tecido. Então, esse grau de afinidade com os tecidos, quanto tempo ele fica lá naquele tecido, quanto tempo demora para chegar no tecido, a gente estuda aqui na fase de distribuição. Então, nós vimos que o objetivo do fármaco não é ficar na corrente sanguínea, reatravessar e se ligar em locais específicos, que nós chamamos de receptores farmacológicos. Esses receptores farmacológicos, eles são localizados na membrana, citoplasma e núcleo. Eles são, normalmente, proteínas. Mas, depois, a gente vai ter uma aula só de receptor. Então, o que é a fase de distribuição da farmacocinética? É o transporte da droga pela corrente sanguínea e demais fluidos do corpo e a transferência reversível da droga de um compartimento do corpo para outro compartimento. O que nós temos nessa figura? Os vasos sanguíneos, o fármaco foi absorvido, chegou na corrente sanguínea. Então, é azulzinho aqui, olha, está na corrente sanguínea. Com o passar do tempo, ele vai sendo transferido da corrente sanguínea para o líquido intersticial. Do líquido intersticial, ele vai ser transferido para as células. Tem fármacos que ficam na superfície de membrana das células e tem fármacos que entram dentro da célula. Ele vai ficar para sempre se ligado, fazendo efeito ou na superfície de membrana ou dentro dela? Não. Assim como vai saindo do vaso e indo para fora, vai voltando novamente, sai da célula, vem para o líquido intersticial. Do líquido intersticial, vai para a corrente sanguínea, vai passar pelo fígado, vai ser transformado e vai ser eliminado. Por isso aqui, o processo reversível. Então, na distribuição, nós temos dois momentos. Primeiro momento, quando o fármaco está na corrente sanguínea e depois que ele sai da corrente sanguínea para o líquido intersticial. Então, na primeira fase, nós dependemos do débito cardíaco e da circulação do tecido. O que é o débito cardíaco? Volume de sangue que sai do coração a cada minuto. Então, se o débito cardíaco está prejudicado, a circulação está prejudicada, a distribuição dos fármacos vai estar prejudicada. Então, a circulação dos tecidos também vai repercutir. Tecidos que têm mais vaso sanguíneo, que têm maior circulação, recebem mais medicamentos. Quais são os órgãos que mais têm vaso sanguíneo, que mais são irrigados, que mais necessitam de oxigênio e de sangue? Fígado, cérebro, rins e o próprio coração que não está ali. Então, aqui, esses locais, principalmente fígado, cérebro e rins, são os principais locais que os fármacos chegam e chegam com muita facilidade e com muita rapidez. O cérebro ainda a gente vai ver que ele tem a barreira hematocefálica, ainda ele tem uma proteção, mas fígado e rins não. Então, sempre quando a gente tem intoxicação, quando uma droga é tóxica, os dois órgãos principais de toxicidade que a gente encontra é o fígado e rins, que a gente chama de hepatotoxicidade e nefrotoxicidade. Os tecidos que não têm tantos vasos sanguíneos, que são pouco perfundidos ou menos perfundidos, são os que causam menos dano, nesses casos de intoxicação, como a pele, gordura e vísceras. Porém, assim como tem o benefício de ser bastante irrigado, são locais em que os fármacos chegam facilmente. Então, quando está doente, para fazer um tratamento, isso é bom. Locais que são pouco perfundidos, por exemplo, fica difícil de um antibiótico acessar aquele local, daí para o tratamento isso é ruim. Então, na primeira fase, a gente vai estudar essa parte do fármaco circulando na corrente sanguínea. A segunda fase é a fase de movimentação para o líquido intersticial. O que nós temos aqui embaixo? Uma circulação, uma unidade microcirculatória, as artérias, arteríolas e daí vão se transformar em capilar. Nas unidades microcirculatórias, onde tem os capilares, é que ocorrem as trocas. Trocas de gases e trocas também de substâncias químicas. Os medicamentos vão sair do vaso sanguíneo e vão vir para fora para se ligar no seu tecido alvo. As pequenas veias vão se formando, formando vênus, e aqui eu tenho retorno venoso. O que tem aqui em maior? Está mostrando um pedaço da parede de um vaso sanguíneo. Isso aqui é o endotélio e pode ver que tem espaços pequenos aqui que permitem a passagem de substâncias. Assim como a gente viu lá na patologia, a passagem de células e mediadores químicos na resposta inflamatória. Então aqui na fase de distribuição, nós abordamos cinco momentos que é importante na distribuição. Então a distribuição depende da irrigação dos tecidos, da permeabilidade através das barreiras tecidoais, que a gente chama de barreiras anatômicas, capacidade de atravessar essas barreiras, como barreira hematocefálica, barreira placentária, taxa de ligação dos medicamentos às proteínas do plasma, o grau de partição pH, coeficiente de partição óleo e água, que é o pKa e pH, que a gente já viu na absorção, e o volume de distribuição. Então nós temos aqui o fluxo sanguíneo. Então, primeiramente, para distribuir, nós temos que ter um fluxo sanguíneo bom. Como eu comentei, tecidos e órgãos que têm um fluxo sanguíneo grande recebem o medicamento com mais rapidez. Então são os órgãos mais irrigados. Temos ali do lado esquerdo o rim, no centro o nosso amigo o fígado e o cérebro. São os tecidos que mais vão receber fármacos com facilidade. Então nós temos aqui uma figurinha bem legal, no centro temos um fármaco. O fármaco chega na corrente sanguínea e ele vai ser distribuído. Para quem ele se distribui mais rapidamente, alto fluxo sanguíneo, distribuição rápida, cérebro, coração e rim. Quem ele tem baixa perfusão? Pele, músculo esquelético e tecido adiposo. Então órgãos com mais circulação, com mais irrigação, a distribuição é mais fácil. Órgãos com baixo fluxo sanguíneo, a distribuição um pouco mais lenta, um pouco mais difícil. Então vamos estudar a permeabilidade através das barreiras anatômicas ou tecidoais. Então a velocidade com que o fármaco deixa o vaso sanguíneo e sai para o tecido alvo, ele depende de alguns fatores. Primeiro fator é aquele fator de difusão. Ele tem que ter um gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado. Como ele acabou de chegar na corrente sanguínea, ele vai estar mais concentrado na corrente sanguínea. Então pelos poros, como está mostrando essa flechinha aqui, da parede de vasos capilares, que estão lá na unidade microcirculatória, que eles apresentam essa característica de abertura e poros, os fármacos, assim como pequenos eletrólitos, hormônios, água, saem do vaso sanguíneo e vão para o líquido intersticial. Quem é que sai? Todo mundo sai aqui de dentro? Não. Tanto do sangue como os fármacos, quem sai são substâncias pequenas, de baixo peso molecular. Vamos entender aqui a parte do sangue. O que sai aqui? Sai oxigênio, sódio, potássio, pequenos eletrólitos. O que não sai? Não sai células, não sai massas, não sai grandes partículas como as proteínas. Lá na resposta inflamatória, a gente precisa de mediadores para abrir a mais esse buraquinho para facilitar a saída de células. Então o normal é não sair célula. Então os fármacos que são pequenos e eles estão aqui, a gente chama livres aqui na corrente sanguínea, eles vão fazer difusão pelos poros capilares, do mais concentrado para o menos concentrado, a favor do gradiente de concentração sem gasto de energia. Então aqui mais uma figura bem legal com os tipos de capilares. Tem capilares que eles apresentam aqui o endotélio, a parede de revestimento bem juntinhos e tem uma membrana basal bem íntegra. Esse é um capilar do tipo 1, capilar contínuo. Nesse capilar tem dificuldade de tirar coisas daqui e sair para fora. Então alguns tecidos não fazem tantas trocas e necessita desse tipo de capilar. Capilar fenestrado. Fenestras são poros aberturas. Olha aqui esses buraquinhos. Então parece ser um queijo furado. Olha aqui as fenestrações. Então para as substâncias saírem daqui para fora é tranquilo, né? Substâncias pequenas. Então os fármacos vão atravessar e ainda tem uma membrana basal íntegra. Esse aqui é um capilar sinusoide. Gente, ele é inteiro furado, tem grandes aberturas. A membrana, aqui a membrana basal, ela não é contínua, tá? Então é muita permeabilidade. Então muita permeabilidade, média permeabilidade e baixa permeabilidade. Tecidos que têm capilares sinusoides e fenestrados são tecidos que os fármacos conseguem sair mais facilmente do vaso sanguíneo e ir para as células desse tecido e a gente fala que tem uma distribuição mais fácil. Quem tem esses capilares fenestrados e sinusoide? Fígado, baço, rim, certo? Então são locais que os fármacos chegam com muita facilidade. Aqui nós vamos falar de uma barreira chamada de barreira hematoencefálica. Essa barreira hematoencefálica, ela é encontrada nos capilares de tecido cerebral. Então para uma substância química chegar no cérebro, tem que ter uma proteção a mais, o cérebro tem que ser mais seletivo porque ele é um tecido muito sensível e muito importante para o nosso organismo. Então os vasos capilares apresentam o endotélio e o endotélio aqui tem as junções que a gente chama junções de oclusão. Aqui está marcado junção de oclusão. Então barreira hematoencefálica é toda essa estrutura, tá? Para significar o quê? Para sair alguma coisa daqui para cá, para fora, para o tecido cerebral, ela tem que ser muito seletiva, tem que ser muito importante para o cérebro permitir. Olha aqui o tamanho de uma emássia, né? Então não vai sair emássia para o tecido nervoso. Então todo capilar tem essa camada aqui, nada de diferente. Esse aqui é a membrana basal. Todo tecido epitelial tem uma membrana ou lâmina basal, ela é íntegra. E o que esses negócios em azul? Existe uma célula do sistema nervoso central que não é neurônio, que faz parte de um grupo de células chamadas células da glia. Essa célula da glia especial é chamada de astrócito. Aqui dá para ver o núcleo, o corpo. E esse astrócito tem esses prolongamentos que parecem pés, tá? Os pés dos astrócitos. Eles se fixam aqui em cima e fazem mais uma barreira celular. Então alguma coisa para sair daqui tem que passar por esse espaçozinho aqui e ainda tem que, opa, desculpe, tem que passar por essa barreira hematoencefálica. Resumindo, gente, uma substância para chegar no sistema nervoso central, ela tem que ser pequena e lipossolúvel. Substâncias grandes e substâncias hidrossolúveis não atravessam essa barreira hematoencefálica. A preservação dessa barreira hematoencefálica é muito importante para a integridade do tecido nervoso. E às vezes pode haver lesão e destruição dessa barreira hematoencefálica por infecção viral, bacteriana ou própria substância química. Quando a barreira hematoencefálica está lesionada, está diminuída, ela está menos seletiva, o sistema nervoso central fica mais suscetível a agressões e a lesões, certo? Então quando vocês ouvirem falar que um medicamento é psicotrópico, psico, ele tem tropismo ao sistema nervoso central, ele tem que ser lipossolúvel para conseguir atravessar e fazer seus efeitos dentro do sistema nervoso central. Beleza? Entendido a parte da barreira hematoencefálica? Então vamos para outra barreira, barreira placentária. Então nós sabemos que quando a mulher está grávida, a principal orientação é para ela não fazer uso de nenhum medicamento sem orientação médica. Por quê? Por mais que a gente tenha uma outra barreira anatômica que é a placenta, a barreira placentária, os medicamentos conseguem atravessar essa barreira com muita facilidade e causar efeitos no feto, no embrião. Então os medicamentos atravessam dependendo também do tamanho. Tamanho ali de 250 a 500 de peso molecular atravessam facilmente, de 500 a 1.000 atravessam com mais dificuldade e acima de 1.000 tem muita dificuldade para atravessar. Porém, a maioria dos fármacos está ali entre 250, 500 e 1.000. Então eles acabam atravessando e causando efeitos, efeitos que a gente não quer no nenenzinho ali. E alguns efeitos são muito perigosos que causam malformação. Então, orientar as gestantes a não fazer automedicação, porque é muito perigoso, tanto para ela quanto para o seu bebê. Terceiro tópico e o mais longo, que é o único que a gente vai trabalhar ainda hoje. Os demais eu vou deixar para amanhã, já para vocês irem se animando. Mas esse aqui é um pouquinho longo. Então, vamos lá. Taxa de ligação de proteínas no sangue. No sangue, nós temos a parte sólida, a parte líquida. A parte sólida são as células, a parte líquida é o plasma sanguíneo. O que nós temos no plasma sanguíneo? Temos água, eletrólitos, mensageiros químicos, mediadores da resposta inflamatória, fatores da coagulação. E o que tem muito, muito, muito no plasma são proteínas. Nós temos pelo menos cinco famílias de proteínas do plasma. Aqui eu coloquei as três de importância para nós aqui na farmacologia, nesse momento da distribuição. Então, nós temos a albumina. A albumina é uma proteína muito importante do plasma. Ela ajuda a manter a água dentro do vaso sanguíneo, que a gente chama de função coloidosmótica ou função osmótica. E a albumina faz transporte de substâncias na corrente sanguínea. Assim como o oxigênio, que vocês já devem ter estudado na fisiologia, ele é transportado na corrente sanguínea ligado às hemácias. Então, tem substâncias que precisam de proteínas para serem transportadas na corrente sanguínea. Como a gente viu lá na bioquímica, os lipídios. Os lipídios, eles precisam de lipoproteínas para serem transportados na corrente sanguínea. Dessa forma, mediadores químicos, hormônios e medicamentos, eles também podem vir a necessitar de uma proteína transportadora. A principal delas chama-se albumina. Outro grupo de proteínas são as globulinas. As globulinas são divididas em alfa, beta e gama globulina. As gama globulinas são anticorpos. Então, tem função imunológica, não faz transporte de fármacos. Então, eu deixei aqui só as alfa e beta globulinas. Elas também estão relacionadas a transporte tanto de substâncias endógenas como de medicamentos. E as lipoproteínas, como acabei de comentar, fazem transporte de lipídios, mas fármacos lipossolúveis também podem se apropriar dessa proteína para serem transportados. Todas essas proteínas são importantes para a farmacologia, o transporte de fármacos durante a fase de distribuição e elas são produzidas no fígado. Então, onde a albumina é produzida? No fígado. Globulina, alfa e beta. A gama não, tá? No fígado. As lipoproteínas? No fígado. Então, gente, essas lipoproteínas são importantes para a distribuição e o fígado que as produz vai ser importante na distribuição. Então, nós temos aqui. Quando um fármaco chega na corrente sanguínea, ele vai encontrar, então, o plasma e no plasma nós temos proteínas. Representei essa figurinha aqui amarela como proteína do plasma, principalmente a albumina, tá? Então, quando o fármaco chega aqui na corrente sanguínea, como é que ele vai se comportar? Uma parte vai ser transportada livre, solto, assim como nós temos gás carbônico, oxigênio, uma parte se transportava livre. E nós vamos ter uma parte transportada com as proteínas do plasma. Então, nós temos albumina, lipoproteína, as alfa e beta globulinas. Então, representei todas de uma forma, tá? Quando o fármaco chega na corrente sanguínea, o que pode acontecer? Eles encontrarem a proteína e começam a se ligar nessas proteínas. E vão ser transportados, ligados a essas proteínas. Uma parte do fármaco vai ficar livre e uma parte do fármaco fica ligado às proteínas do plasma. Então, nós temos aqui uma parte livre e uma fração ligada, tá? Então, como é que os fármacos são transportados na corrente sanguínea? Livre e ligado às proteínas. Isso vai ser individual de cada fármaco. Tem fármacos que gostam mais de ser transportados livres e tem fármacos que gostam de ser mais transportados ligados à proteína do plasma. Esse momento a gente chama de taxa de ligação proteica. Tem fármacos que têm taxa de ligação proteica alta, 70%, 80%, 90%. Tem fármacos que têm taxa de ligação proteica baixa, 10%, 15%. Então, o que significa quando eu falar para vocês que um fármaco tem alta taxa de ligação proteica? Significa que ele vai chegar na corrente sanguínea, ele não vai ficar livre, ele vai achar uma proteína específica para ele se ligar e ele vai ser transportado durante o momento que ele estiver dentro do vaso sanguíneo junto com essa proteína. Aqui nós temos duas proteínas bastante importantes. A albumina gosta de transportar fármacos ácidos. A alfa-1-glicoproteína gosta de transportar drogas básicas. Então, olha aqui. Uma vez absorvidos, os fármacos podem estar ligados às proteínas do plasma ou estar na forma livre. Aqui já traz uma informação a mais para nós. Somente os fármacos que estão na sua forma livre é que alcançam o seu local de ação nos tecidos. O que isso quer dizer? Enquanto os fármacos estão ligados às suas proteínas, eles ficam passeando aqui dentro do vaso sanguíneo e não conseguem sair. O objetivo do fármaco não é ficar preso aqui dentro. Ele tem que sair do vaso e achar os seus receptores. Então, enquanto o fármaco está ligado à proteína, ele não consegue sair. Ah, professora, mas ele vai ficar ligado à proteína para sempre? Não. Ele vai se desligando aos poucos e daí vai saindo para o tecido que ele vai agir. Então, aqui. É um outro desenho, esse que eu peguei pronto lá da internet. Eu tenho um vaso sanguíneo, o endotélio, a membrana basal. Aqui nós temos, em roxo, grandão, representando as proteínas do plasma. Quando um fármaco chega na corrente sanguínea, uma parte já se liga às proteínas e uma parte livre. Somente essa parte livre consegue atravessar a parede do vaso, achar o seu tecido com o seu receptor e promover o seu efeito. Essa parte ligada fica temporariamente com uma fração de reserva do fármaco. E daí, gente, eles fazem um equilíbrio entre a parte ligada e a parte livre. À medida que essa parte livre vai saindo, vai promovendo o efeito, vai sendo recolhida novamente, metabolizada e eliminada, essa parte que está ligada vai se desligando. E faz-se no sangue um equilíbrio entre a parte ligada e a parte livre. A parte ligada é uma forma de armazenamento temporário do fármaco. Então, aqui, a albumina é uma proteína do plasma, que gosta de transportar drogas ácidas. E ela é bastante importante porque é a que tem mais. Certo? As beta-globulinas fazem transporte de substâncias lipossolúveis, esteroides, androgênios e estrogênios, são nossos hormônios masculinos e femininos, e também faz transporte de fármacos. E a alfa-1-glicoproteína ácida faz transporte de substâncias básicas, como propanolol, etc. Estou pulando aqui essa parte, depois eu volto. As lipoproteínas são proteínas que transportam os lipídios, nosso organismo, hormônios, lipossolúveis e fármacos lipossolúveis. Olha, clorpromazina, emipramina. São medicamentos psicotrópicos. Então, eles vão atravessar a barreira hematocefálica porque eles são extremamente lipossolúveis, por isso que eles precisam de lipoproteína. Já vou tomar uma água aqui. Então, vamos lá. Na fase de distribuição, quando o fármaco está dentro do vaso sanguíneo, como eu falei, somente a parte livre da droga é que pode ser distribuída, atravessar a parede do vaso e atingir o compartimento extravascular. A parte ligada às proteínas do plasma constitui uma fração de reserva da droga que só vai se tornar farmacologicamente ativa, disponível para fazer a ação no momento em que se desliga da proteína e se converte em porção livre. Então, como eu falei, forma-se no sangue um equilíbrio entre a parte ligada e a parte livre. À medida que a parte livre é utilizada pelo organismo, a parte ligada vai se desligando para substituir aquela parte livre que é distribuída, acumulada, metabolizada e eliminada. Certo? Então, a parte ativa do fármaco, a parte que vai agir, que vai promover o efeito, é a parte livre. E a ligação dos fármacos às proteínas depende da concentração de proteína. Eu tenho que ter proteína para se ligar. Então, cada fármaco tem um certo grau de afinidade para uma proteína específica e eu preciso ter o fármaco ser absorvido e chegar na corrente sanguínea, senão ele não vai conseguir se ligar, é óbvio. Então, vamos ver aqui nessa figura, ela é bem interessante. Aqui do lado esquerdo tem um comprimidão, fármaco. Ele primeiro precisa ser desintegrado para ser absorvido. e ele vai chegar na corrente sanguínea. Essas bolinhas azuis são os fármacos e esse negócio parece um algodãozinho aqui, a proteína. Esse fármaco aqui é um fármaco que eles estão representando que não gosta muito de proteína. Ele fica mais da sua forma livre. Vamos dizer lá, a taxa de ligação proteica dele é, sei lá, a 2%, uma taxa de ligação bem baixinha. Se a parte da droga que consegue sair do vaso e produz efeito é essa parte livre, o que acontece? Rapidamente, ele atinge seu tecido alvo e produz o seu efeito. Rapidamente, ao passar pelo fígado, ele é transformado e ele vai ser eliminado lá nos rins. Se eu for medir o tempo de permanência desse fármaco, tem esse gráfico azulzinho aqui embaixo, um fármaco que fica muito livre. Ele faz um pico e rapidamente vai embora. O que eu quero dizer? Que a taxa de ligação proteica vai repercutir no tempo de ação do fármaco que repercute na dose e posologia. Certo? Vamos ver a figura aqui do lado direito que está representando um fármaco que tem alta taxa de ligação proteica. Ele entra e veja, esse algodãozinho aqui verde está representando a proteína. Fica todo ele ligado à proteína e só um pouquinho fica livre. Isso dificulta a saída do fármaco do vaso para o tecido alvo, mas ele faz efeito também. Aqui é um efeito rápido e curto. Grande e rápido. Curto, por tempo curto. Aqui é um efeito menor, mas por tempo mais prolongado. Não consegue fazer biotransformação quem está ligado às proteínas. Quem está ligado às proteínas, não faz efeito, não transforma e não elimina. Fica armazenado aqui temporariamente. Ao passar pelo fígado, como esse fármaco está muito ligado às proteínas, o fígado não consegue transformar. Repercutindo no tempo de ação do fármaco dentro do organismo, olha esse gráfico verde aqui. O que está diferente? O pico é um pouco menor, mas o tempo de permanência do fármaco é muito maior. Então, isso é uma característica. A gente não consegue fazer com que o fármaco fique mais ou fique menos. A gente só estuda e observa e conclui. Esse fármaco se comporta dessa maneira no momento da distribuição. Esse fármaco se comporta dessa outra maneira no momento da distribuição. E a partir daí, nós vamos fazer aquela curva de biodisponibilidade. Beleza até aqui? Então, vamos lá. A gente começa a estudar as fases da farmacocinética e eu já vou passando para vocês os processos de interação medicamentosa. Na última aula, a gente viu a absorção e a interação de fármacos na fase de absorção, interação fármaco com alimentos. Aqui nós estamos na fase de distribuição e nós vamos ver a interação na fase de distribuição. O que é interação? Quando um fármaco interfere no outro. Essa interferência pode ser chamada de sinergismo e antagonismo e ambos pode ser bom ou ruim. Então, para que eu tenha problemas aqui na distribuição, nós vamos ter que estudar a parte da taxa de ligação proteica e o deslocamento por afinidade. Então, vamos ver aqui. Quando eu tenho um fármaco, beleza, ele vai funcionar direitinho, vai ter a sua cinética normal. Quando eu tenho um paciente com 2, 3, 4, 5, 6, tem paciente que tem 15 medicamentos, a probabilidade de interação em qualquer fase é muito mais alta. Mas vamos começar aqui com dois medicamentos. Então, veja aqui nessa figura do lado direito. O vaso sanguíneo, esse negocinho roxinho, a proteína transportadora e o amarelinho aqui, um fármaco com alta afinidade à proteína. O que pode acontecer de interação? Pode acontecer de eu estar administrando dois fármacos, esses dois fármacos terem alta taxa de ligação proteica e eles brigarem pela mesma proteína. Daí vai dar problema. Então, aqui. Deixei maior o desenho. Eu tenho um fármaco, certo? Que ele tem alta afinidade. E o verdinho era o primeiro fármaco que a gente estava naquela figura lá, ó. Será que perdi a figura aqui? Tá? Devia ter postado novamente. Então, esse é um medicamento aqui, certo? Vamos imaginar que é um medicamento, um hipoglicimento oral para controlar a glicemia de um diabético, certo? Eu tomei lá a glibenclamida 5mg. Quando a glibenclamida 5mg chega aqui no vaso sanguíneo, uma parte dela grande, que ele tem alta taxa de ligação proteica, fica ligada à proteína, e uma pequena parte fica livre. A indústria farmacêutica calcula isso e, a partir disso, ela determina a dose. Pela dose que foi administrada, ela vai calcular quanto de fármaco fica livre, que quanto de fármaco fica livre repercute no meu efeito. Então, à medida que esse que está livre vai sendo consumido pelo organismo, esse que está preso vai se desligando e vai mantendo o equilíbrio, certo? Agora, vamos lá. Vamos ver aqui. O paciente diabético toma a glibenclamida, mas hoje, à tarde, ele sentiu muita dor nas costas e tomou um anti-inflamatório para dor nas costas, certo? Então, o que acontece aqui? O segundo medicamento, que é esse amarelinho aqui, ele tem mais afinidade pela mesma proteína que havia ligado o hipoglicemia anterior. Ele chega aqui com tudo e fala para a proteína, proteína, eu quero andar com você. A proteína gosta mais do fármaco amarelinho agora, que é o anti-inflamatório, só que ela não pode transportar os dois ao mesmo tempo. O que ela faz? Desliga o fármaco verdinho, que é o hipoglicemiante, e passa a circular no sangue com o fármaco amarelinho. Qual vai ser a repercussão disso? A indústria farmacêutica planejou uma dose, calculando que uma parte ia ficar temporariamente armazenada na forma de ligação proteína e uma pequena parte livre. Agora, o que aconteceu? Muitas moléculas do fármaco verdinho deixaram de ser ligadas para ser livre, e muito mais fármacos verdinhos estão produzindo seu efeito ao mesmo tempo. O que nós estamos propiciando aqui? Nós estamos propiciando essa curva. Muito fármaco livre e um tempo de ação pequeno. E qual vai ser a consequência? Seu paciente tomou um hipoglicemiante oral, duas moléculas aqui, vamos dizer, eram o suficiente para manter a sua glicemia normal, só que agora eu não tenho duas, eu tenho o dobro, eu tenho quatro. O efeito do hipoglicemia vai ficar muito forte, e o paciente vai apresentar hipoglicemia. Ele vai ter taquicardia, tremores, que são características de uma hipoglicemia, certo? Então, isso que é uma interação, eu estou vendo interferência. Na verdade, os dois fármacos brigam pela mesma proteína carreadora ou transportadora aqui no vaso sanguíneo. Um ganha a briga, o que fica livre produz efeitos maiores do que esperado, produzindo efeitos indesejáveis ao paciente. Deu para entender? Então, as drogas deslocam outras. Elas brigam pelas proteínas quando elas são usadas concomitantemente. Três grupos de fármacos fazem muito isso. Os anti-inflamatórios, de uma forma geral, principalmente um anti-inflamatório chamado finilbutazona. Os hipoglicemiantes orais, utilizados pelos diabéticos do tipo 2, porque existe hipoglicemia injetável, que é a insulina. A insulina não faz isso. E os anticoagulantes orais também fazem isso, que é a varfarina, porque os anticoagulantes injetáveis, a heparina não faz isso. Então, quando a gente começa a tomar muitos medicamentos junto, pode haver briga no momento da absorção, pode haver briga no momento da distribuição e assim por diante. Aqui na distribuição, quando nós temos dois fármacos brigando pela mesma proteína, os dois fármacos têm alta taxa de ligação proteica, um desloca o outro, o fármaco deslocado fica em maior proporção na forma livre, isso vai causar maior efeito terapêutico e possibilidades de efeitos tóxicos. Conseguindo entender a interação? Então, a interação ocorre na fase de distribuição, quando eu tenho dois fármacos com alta taxa de ligação proteica e os dois competindo pela mesma proteína. Ah, professora, como é que eu vou saber isso? Tem na bula técnica dos medicamentos, ele traz a taxa de ligação proteica. Se ele falar assim, tal medicamento se liga em 20% albumina e eu sei que o paciente está usando um outro fármaco que se liga em 80% na albumina. Vai dar briga? Não, porque vai ter lugar para todo mundo. Um se liga pouco e o outro se liga bastante. Eu tenho um fármaco que tem alta taxa de ligação proteica-albumina e outro tem alta taxa de ligação malipoproteína. Vai dar interação? Não, porque ele se liga em proteínas diferentes. Quando é que dá interação? Quando eu tenho dois fármacos, os dois têm alta taxa de ligação proteica e eles gostam da mesma proteína. Então, vamos lá. Quais são os fatores que alteram as quantidades de proteínas plasmáticas? Gente, nós temos situações em que, por problemas de saúde, por uso de outras medicações, por problemas principalmente no fígado e no rim, essas proteínas não são produzidas de maneira adequada. Então, os fármacos, eles foram programados que têm essa característica. Para chegar na corrente sanguínea, uma parte ficar livre e outra parte ficar ligada, quando eles chegam no sangue de uma pessoa que está faltando a proteína, todo o fármaco vai ficar na forma livre. E isso vai causar efeitos tóxicos. Quais são os pacientes que têm essa probabilidade? Paciente com problema hepático, o fígado. Quando o fígado está doente, ele não produz nem albumina, nem lipoproteína, nem alfa e beta globulina. Então, aqui é importante o fígado. Se o fígado não está em bom funcionamento, não vai ter proteína o suficiente na corrente sanguínea, o fármaco vai chegar, vai ficar todo ele na forma livre e vai ter um efeito rápido, com efeitos, podendo chegar a efeitos tóxicos por tempo curto. Por isso que o paciente que tem problemas hepáticos, está com uma doença hepática, hepatite, cirrose, tem que ser feito ajuste de dose. O que é a dose terapêutica para um indivíduo que não tem problema hepático? Pode ser dose tóxica para quem tem problema hepático. Outra situação em que falta proteína no sangue é na síndrome nefrótica. Síndrome nefrótica é uma lesão no glomérulo renal em que há uma grande perda de proteínas do plasma via urinária. O fígado está bom funcionando e jogando na corrente sanguínea, mas ao passar pelo rim, o rim está estragado, ele filtra essa proteína e manda embora. Não é normal ter presença de proteína na urina. Presença de proteína na urina é proteinúria. Proteinúria significa grave lesão renal. Então, paciente hepático e paciente renal são os pacientes mais complicados para a farmacologia. Porque o fígado, a gente viu que ele é necessário para a distribuição, já sabemos da transformação que vai repercutir na eliminação. E o rim é importante para a eliminação. Então, pacientes com esses órgãos comprometidos, eles se intoxicam facilmente por fármacos. Outra situação é o paciente subnutrido, desnutrido, ou por condições socioeconômicas, ou por algum câncer, uma neoplasia, algum problema de síndrome de absorção de alguns nutrientes. Também, se não absorve proteína, se não tem aminoácido para o fígado, construir as proteínas, não tem como o fígado fazer milagre. Então, a gente precisa de uma dieta adequada, balanceada e tudo funcionando bem. Então, tem as situações mais não tão comuns, como deficiência congênita. A pessoa nasce sem conseguir produzir uma determinada proteína.